1% dia a dia. E possam, enfim, acabar com esse jejum de débit. Não, a ver, nós sabemos a diferença, podemos comparar, é um clássico, história, mas no ano passado, tínhamos jogadores que estavam querendo fazer o que nós queríamos, mas não estávamos equilibrados, né? Isso é uma realidade, no clássico no ano passado, o resultado foi negativo, mas nós ganamos muito mais que o resultado este. O ano falou, por si solo falou, fuimos saltos superiores em Série B e tudo. Então ganamos muito perdendo seus clássicos, a veces só olhamos o resultado. Hoje, perdemos o jogo contra a América, mas se hubiéramos feito o gol primeiro nós, que tivemos a oportunidade, hubiéramos ganado. E não hubiera sido tudo perfeito também, não? Ou não hubiera sido tudo um desastre, como se pode ver depois de perder. Hoje fizemos muitas coisas boas, sim? Contra um equipe muito intenso, bem trabalhado e tudo. Assim que, nesse sentido, não tomo o resultado dos clássicos. Jogamos contra a Série A e perdemos contra a Série A. Não é assim. Por quê? Porque há muita diferença, porque ainda temos que ir escolhendo os melhores jogadores para cada jogo, seguir crescendo os jogadores dia a dia. Assim que, não o tomo como que, vamos ver outro clássico, se não ganamos, outro clássico mais perdido. Havia muita diferença, ainda há muita diferença com o Atlético Mineiro. O que quer escutar, o que não 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 escuta. É uma realidade. Mas nós sabemos que não podemos perder esse clássico. E tem que estar dentro de nós, ir, e saber que esse clássico não o podemos perder. Pronto, e vamos deixar o 100% como o deixamos hoje. Mas tudo tem um limite. Você está no testo, está tentando ganhar esse jogo, e sabe que o detalhe faz ser para o jogo ganhar. Pronto. E aconteceu hoje no negativo. Mas por algo acontece isso agora. Eu sempre acredito nisso. Por algo acontece ao início do ano. Para quê? Porque se vê todos os detalhes que se pode arrumar ainda. E há muito tempo para arrumar. Porque em Série A, isso não pode acontecer. Está bem? Seja treinador, seja mais jogadores, seja diretiva, seja o que seja. Isso não pode acontecer em Série A. Cruzeiro se joga muito tarde.